É possível uma criança escrever um livro? É possível, mas, em geral, as crianças não têm domínio da linguagem. Então, é difícil que o livro fique interessante realmente, legível. Pode ser uma diversão para a família, mas é difícil que uma criança consiga escrever um livro que se torne interessante para um grande público. Pode haver exceções. Tem gente que é gênio, mas, de modo geral, a pessoa precisa, sei lá, praticar um pouco, crescer um pouco, ler bastante até chegar num certo domínio. As histórias têm vários componentes. A gente costuma falar, tem os personagens, tem a trama, tem a tensão, tem o subterrâneo, que é a trama escondida. Tem uma série de coisas. E isso é toda uma linguagem que a pessoa até pode saber o básico, mas ela vai ser boa, realmente, com prática, né? Com prática e com leitura. Então, uma criança pode fazer um negócio razoável? Pode, mas é difícil que seja competitivo o suficiente para ir para um grande público. Vai ser. Enquanto isso, vai treinando lá no Watchpad, publica capítulos, e vai treinando a escrita e vai interagindo com as pessoas que tem lá no Watchpad. É um bom começo para você. Sim, é verdade. O Watchpad é um lugar excelente, especialmente para jovens. Então, tem muitos adolescentes, pré-adolescentes, escrevendo e lendo lá. É bem interessante. E o nível de expectativa lá é diferente, né? Então, as pessoas estão atrás de uma história que as interessa. E não tanto algo super bem escrito. Então, dá para brincar bastante. Tá vendo? Tá vendo?